Música Hoje, festa de 10 anos da UmbSolution, com o Caio Felipe, diretor administrativo da Tecnor. A Tecnor é um dos grandes parceiros da UmbSolution, né Caio? Boa noite. Fala um pouquinho pra gente primeiro sobre a Tecnor, o trabalho que vocês fazem, explicar um pouquinho no trabalho de vocês. A Tecnor nós somos fabricantes de máquinas de embalagem, no segmento de finais de linha, de encaixotamento, paletização, e temos um segmento também de manutenções e equipamentos de cola. Está localizado aonde? Nós temos uma sede em Santo André e uma sede em Mauá. As duas no ABC? As duas no ABC Paulista. A gente atende todo o segmento farmacêutico, segmento alimentício, automobilístico e tudo mais. E a UmbSolution entra de que forma nessa história toda? A Tecnor, ela sempre teve muita preocupação com o meio ambiente. Desses 27 anos, a gente, desde o segundo ano de existência da Tecnor, a gente descarta o resíduo de forma correta, a gente já tem cadre, já tem licenciamento. Então, desde o começo, a gente se preocupou muito com essa parte ambiental. A UmbSolution nos dá o apoio, desde a parte de consultoria, de como armazenar o resíduo dentro da empresa. Por exemplo, a gente usa muita solvente, cola, os panos que são contaminados, luva. A UmbSolution nos ajuda tanto na parte de consultoria, quanto na parte de... A hora que os resíduos estão lá armazenados na empresa, eles vêm, eles retiram, fazem a parte do descarte. Às vezes precisa incinerar, às vezes não, depende do resíduo. E aí eles laudam tudo como foi dado o fim, o descarte nesse resíduo. Quer dizer, é uma verdadeira inteligência ambiental mesmo. Então, não é só retirar. É como vocês fazem para armazenar por enquanto, que fica lá na Tecnor, não é isso? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. A gente nota aqui no evento de hoje que a Fernanda do AH e o Márcio, eles valorizam muita equipe. Eles acabaram de ganhar o Great Place War, que é um grande prêmio, uma comanda, uma chancela de validação dos próprios colaboradores. Como é que é na Tecnor lá, com esse trabalho que vocês têm com os colaboradores? A gente também tem um trabalho bacana com os colaboradores. O Márcio e a Fernanda, eles servem como inspiração para mim. Vira e mexe a gente marca um bate-papo, um café, porque eu quero saber o que eles estão fazendo, aplicando, e o que eu posso aplicar dentro da minha empresa. O Caio comentou antes da gravação que eles acabaram de mudar para Mauá, duas unidades. E o que vem com essa mudança, ou com essa ampliação, né? Não mudança, mas uma ampliação. Com essa ampliação, lá em Mauá, a gente verticalizou toda a produção, então, além de fabricação, a gente também está prestando serviço de corte a laser e dobra. É bem embrionário ainda, mas é algo que a gente vai fomentar muito. Tem um bracinho aí já, então. Tem um terceiro bracinho aí nascendo. É que nós vamos ouvir falar muito da tecnologia hoje. Vamos, vamos sim, se Deus quiser. Que vocês possam ser muitos parceiros ainda deles, tá bom? Fiquem daqui 10, 15, 20 anos, vocês estejam juntos com eles. Com certeza, vamos sim, que venha mais 10, 15, 20 anos aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.